Fala aí pessoal, beleza? Aquele belo bom dia, forte abraço, ótima sexta-feira para todos. Não esqueça da minha rifa, hein? Não esqueça da minha rifa, hein? A rifa dá 250 aí, beleza? Dá uma força lá no canal. Uma dica sobre, a gente está falando essa semana sobre o TA 2020, beleza? Que é o rolamento para a balança, tá bom? O pessoal até comentou, pô, agora vai todo mundo copiar. Cara, o que é bom é copiado, tem que ser copiado. Então, manda a bala aí, pode copiar, pode fazer, que vai ser bom para os intruders, tá ok? Isso é uma melhoria e, olha, vou te falar, mil por cento para a suspensão, para a balança ficar no movimento, com o rolamento, beleza? Quando o cara não tem coragem de copiar, não consegue, não tem um tom, cara, tem competência, aí ele critica, entende? É o que acontece com alguns. Vai no canal só para falar uma bobagem. Tipo, pô, você não lava a mão para fazer vídeo, vai não sei o que, ah, tomar banho, frescura. Mas vamos lá, gente. Segue o vídeo. Tem diferença, tá? A suspensão, a balança da antiga, tá? Até 2007. O problema é que a gente fala assim, até 2007. Cara, tem modelos que são assim, ó. Ano de fabricação, 2007, modelo 2008. Mas a balança é 2007. Então tem aquela bela diferença na bucha, cara, dos 5 milímetros lá que arrebenta o povo, né? Na hora de substituir. Por exemplo, tem essa borda aqui, ó. Certo? E as antigas não tem essa borda, é só essa parte de baixo. Então isso dá uma diferença do caramba. Então, quando você vai trocar a bucha, dá 2007, dá 2008. É um pé no saco, para ser sincero. Porque você vem ali 2008, aí você faz a compra 2008. Quando você vai desmontar, tá 2007. Cara, se você não tiver as duas unidades na oficina, você passa apertado. Ah, como que eu posso saber sem desmontar? Cara, assim, eite, sem chance. Sem chance. Tem umas pequenas diferenças, tá bom? Acompanha nesse vídeo. Mas nós vamos estar fazendo um vídeo sobre o TA depois, nessa balança, cara. Que é osso, não é tão... Não é igual a outra, que é só plug play, pá, colocou. Beleza? Segue aí. Fala, pessoal. Então, o pessoal está errando muito na montagem de bucha de balança, posição, que tipo de bucha usar, tá? O pessoal se preocupa muito se minha mão está suja ou não para fazer vídeo. Teria que se preocupar com a forma correta de instalação, pô. Entendeu? E agora tem outra. Eu lancei para vocês aí a instalação do rolamento TA 2020, tá? Só que, na 2008, para frente, tranquilo, tá? Agora eu quero ver tu instalar nessa daqui, ó. Que é a bucha mais larga. Que é até 2007, alguns modelos, tá? 2007, tem modelo que é assim e tem modelo que é diferente, tá? Então, aqui, ó, tem macete para poder instalar, ok? Vocês estão errando, cara? Você vê que, olha, o modelo antigo, eu quero que você repare o seguinte. Olha como que é o modelo antigo, tá? Tem essa borda. Agora aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho alguma desmontada aqui. É do modelo atual. Modelo atual. É diferente. Tá vendo que aqui é só o pino e aqui o pino tem uma aba, certo? Melhor fortalecer, é, dizendo aqui, deixa eu pegar aqui, abriu uma nova. Tá aqui, uma nova. Que é o melhor para mostrar para vocês. Poder os 2008, pra frente, teria que ser, ah, não, essa é da antiga, é da antiga. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho modelo aqui. Tem não, usada já, já, já descartei. Então, a, nas novas, 2008 pra frente, é só essa luva aqui, ó, tá? Esquece essa borda, só essa luva aqui, certo? E o pino, então, ele tem essa aba lateral, tá? Então, ele funciona dessa forma aqui, ó. Tá? Então, ele entra aqui, é esse pino aqui. As antigas, não. Então, o pino é liso, sem aba, e a bucha tem essa aba aqui, tá? Essa aba aqui, ela entra aqui, certo? Se você for querer colocar isso daqui na 2008, não vai entrar, porque isso aqui é menor. O diâmetro dessa peça do guarda-pó é menor, tá ok? Essa moto tava montada com o guarda-pó do lado inverso, não pode, tá? O guarda-pó tem um lado correto pra ser montado, beleza? Isso aqui tava montado pro lado do motor e não pode, tá ok? Então, vocês acompanhem aí no canal. Eu vou estar explicando como instalar os TA no lugar dessa bucha, só que nós vamos precisar, porque tem diferença de espaçador, beleza? Só fica a dica aí pra vocês, fica ligadão no canal, tem muita informação ainda pra ver. E olha, gente, não esquece da minha rifa, hein? Riffa. E olha, gente, não esquece da minha rifa. E aí